Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta sexta-feira. Anuário de Segurança Pública aponta que crimes violentos do Maranhão caíram mais de 12% em um ano. Bancários fazem protesto por garantia de direitos trabalhistas e não descartam greve. Fórum discute combate à corrupção na sociedade e nas esferas de governo. Comércio vai abrir as portas no domingo para impulsionar venda no Dia dos Pais. Itinerários de ônibus serão alterados na Rua do Passeio por obras do Parque Cidades Históricas. E você vai ver ainda as cores do curta-metragem maranhense Aquarela, que vai participar do Festival de Gramado. Agora, no Jornal da Guará. O Fórum de Segurança Pública divulgou o anuário sobre a violência no Brasil. Apesar do recrudescimento desta violência em todo o país, o Maranhão apresentou redução dos crimes violentos entre 2016 e 2017. O repórter Hugo Reis traz esses números para a gente. Oi Hugo, muito boa noite para você. Boa noite, Pascual. Boa noite a todos. Segundo dados do anuário, o Brasil registrou 63.880 mortes violentas em 2017. Maior número de homicídios da história. Aqui no Maranhão, a taxa de mortes violentas ficou em 29,4 para cada grupo de 100 mil habitantes. Bom, apesar do número elevado, isso representa uma queda de 12,8% em relação a 2016. Aqui em São Luís, essa redução foi ainda maior, de 2016 para 2017, uma queda de 16,4% nos crimes violentos. Outras estatísticas também apresentaram quedas, como o número de latrocínios que baixou de 113 para 97 e também o número de mortes decorrentes de intervenções policiais. Em 2016, foram 122 casos. No ano passado, caíram para 104. No anuário, também apresentou o aumento da resolutividade dos crimes. Baixou em quase 30% o número de mortes, a esclarecer aquelas que ficam sem conclusão, mesmo quando dá finalização dos inquéritos. O dado negativo desta estatística, que acompanhou a tendência nacional, foi o aumento do número de estupros. Aqui no Maranhão, subiu em 4%. Pascoal. Hugo Reis, muito obrigado. Até amanhã. Até segunda-feira, perdão. Até segunda. O Tribunal de Justiça do Maranhão homenageou nesta sexta-feira a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, com a concessão da medalha especial do mérito Cândido Mendes. A solenidade, conduzida pelo presidente da corte, o desembargador Joaquim Figueiredo dos Anjos, aconteceu nesta manhã. A vinda da ministra Maria Tereza do Superior Tribunal de Justiça ao Maranhão teve como causa uma palestra que ela proferiu no Fórum de São Luís. Ela veio a convite do desembargador Paulo Velten, diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão. O tema da palestra foi execução da pena, direitos humanos e jurisprudência. A ministra abordou o assunto, deixando sempre a demonstração de que é necessário buscar a aplicação correta da pena para aqueles que estão nos presídios, respeitando a dignidade de cada um deles. De fato, o sistema carcerário brasileiro é muito deficitário em vários sentidos. E faz-se imprescindível que a execução da pena tenha um caráter humanístico. O juiz da execução tem não apenas uma execução, papel físico ou eletrônico que seja, mas um preso atrás que está cumprindo a sua pena, que deve pagar a sua conta, mas que também não pode ser relegado. Segundo o diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, desembargador Paulo Velten, a ministra tem um amplo conhecimento sobre o assunto, o que contribuiu muito para a troca de experiência com os presentes. É sem dúvida nenhuma hoje uma das magistradas mais qualificadas do país na temática do direito penal. E por quê? Porque além de operadora do direito experiente, foi advogada há muitos anos, e já é magistrada no STJ há 12 anos, ela também é uma excepcional acadêmica, é professora da USP, da pós-graduação da USP, com mestrado e doutorado também pela USP, e tem desenvolvido um trabalho muito importante no âmbito da doutrina brasileira, levando essa doutrina também para os seus votos no STJ. Na vida paralela das redes sociais, muitas vezes discussões banais se transformam em caso de polícia e também de justiça. Não alheia a essas novas tecnologias, o Poder Judiciário agora pode imputar responsabilidades a administradores de grupos de redes sociais que nada fizerem para coibir situações como crimes de injúria nos grupos que administram. Checar as redes sociais todos os dias por várias horas é algo que já faz parte da rotina dos brasileiros. Atualmente, é muito raro encontrar alguém que não esteja em algum grupo no WhatsApp. E nesses grupos rola de tudo. A galera fala o que quer e muitas vezes acontece em bate-bocas. É, mas quando uma discussão vira ofensa ou injúria, o caso pode ir parar na justiça. Olha, eu não acho correto não. Eu não acho correto. Apesar de ser uma rede social que todo mundo se comunica, eu acho que não é correto. Eu tenho conhecimento, estou tendo conhecimento. É até um ato assim de injustiça e desumano. Porque são coisas que um ser humano não pode estar fazendo com o outro devido a todos nós somos vulneráveis a isso também. A Natália viveu uma situação assim há pouco tempo. Ela administra dois grupos e num deles, o da faculdade, precisou intervir e excluir uma pessoa, já que as discussões estavam virando ofensas. Bom, o WhatsApp tem um teor importante de assuntos pertinentes ao grupo. A partir do momento que sai desse assunto, que sai do assunto interessante que o grupo tem por objetivo e a partir do momento que surgiu uma discussão e já foi usado palavras de baixo calão, já foi usado ofensas, eu achei importante excluir o membro do grupo, né? Até para que possa evitar danos futuros. Pois é, a Natália conseguiu contornar a situação e impor regras no grupo. Ela agiu certo ainda mais porque agora os administradores dos grupos de WhatsApp também serão responsabilizados por ofensas de outros membros, caso não façam nada para impedi-las. Os administradores terão que ficar atentos ao menor sinal de calúnia, difamações, cyberbullying, comentários racistas, discriminatórios, divulgação de pornografia infantil ou circulação de vídeos ou fotos por vingança. Deve-se, o administrador, ele tem o dever de estabelecer as regras do grupo e excluir ou incluir pessoas dentro do grupo. Sendo assim, a justiça em decisões recentes, ela tem buscado reprimir aquele administrador que é omisso frente ao autor causador do dano dentro do grupo de WhatsApp. Por essa razão, o administrador deve ser responsabilizado. A polícia civil do Pará prendeu em Imperatriz, interior do Maranhão, o policial militar Felipe Freire Sampaio Gouveia, suspeito de ter assassinado o professor universitário Ederson Santos no último dia 4 de agosto em Marabá, no Pará. Felipe Gouveia estava no quartel em que trabalhava no momento da prisão. O mandado de prisão temporário, decretado pela terceira vara criminal de Marabá, foi entregue ao coronel responsável pelo quartel de Imperatriz. Durante a prisão de suspeito, a polícia civil de Marabá também apreendeu o carro dele envolvido no acidente. Felipe Gouveia e Ederson Santos se envolveram em um acidente de trânsito em uma avenida de Marabá, lá no Pará. E momentos depois, os dois discutiram e o policial disparou contra o professor universitário. Está preso agora. Neste domingo, é o Dia dos Pais. E o repórter João Carvalho Júnior nos conta agora uma história de vida, um exemplo de dedicação e amor sobre a paternidade. Para uma parcela de crianças e jovens brasileiros, o próximo domingo não terá muito sentido de comemoração. Será mais um, como tantos outros. São cerca de 5 milhões e meio de jovens brasileiros que possuem a certidão de nascimento só com o nome da mãe. Boa parte desses filhos, abandonados pelos pais, possuem algum problema de saúde ou deficiência e vivem somente com as mães. Felizmente, há quem faça o inverso, o certo. Um exemplo é o Cláudio. Ele é o pai do Felipe, um adolescente de 16 anos que tem autismo. A descoberta da deficiência não foi fácil para ninguém na família. Mas todos decidiram abraçar o Felipe. O Cláudio cumpre seu papel de pai, dando carinho e atenção ao filho. Bom, o dia a dia de Felipe é uma luta de superação e de alegria. Pois a cada conquista dele é uma vitória para ele e uma alegria para nós pais. Pelo fato dele ser autista, então a vida é uma corrida. Uma corrida pela vida e pela superação de uma melhor qualidade de vida para ele e para nós pais. O Cláudio é analista de sistemas. Trabalha de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 da tarde, no Hospital do Câncer do Maranhão. Mas quando chega a noite, e principalmente nos finais de semana, o tempo dele é todo dedicado ao Felipe. É quando o pai e o filho podem se curtir à vontade e brincar. Nesse tempo dedicado ao filho, o Cláudio ajuda em tudo, principalmente na educação. A impressão que tivemos é confirmada pela Darlie, mãe do Felipe. Para ela, é um orgulho ver o Cláudio como um pai presente na vida do filho, assumindo seu papel de educador e cuidador como deve ser. Eu digo que o Cláudio é um super-herói. Tanto o Cláudio como o Felipe. O Felipe, ele superou muita coisa por conta do Cláudio. É natural que um pai, quando recebe a notícia que tem um filho com deficiência, 80% das famílias, o pai vai embora. E não quer ter essa preocupação. E eu vi que o autismo na nossa família fez com que o Cláudio se apegasse mais ao Felipe. Por isso que eu sempre digo que o Cláudio é um super-herói. A atenção, o carinho, o cuidado, a paciência. Tudo isso que o pai tem e dá ao filho é admirável. Mostra que o amor que Cláudio sente pelo Felipe é do tamanho do cuidado que ele tem com o filho. Não, não existe diferença. Nós pais temos a missão de cuidar e educar os nossos filhos. Então, o fato dele ser autista e de Afonso ser uma pessoa não autista, para nós não há diferença. Da mesma forma que cuidamos de Felipe, cuidamos de Afonso. Sendo que Felipe, pelo fato de ter uma condição especial, o cuidado é redobrado. Legal, né? Isso aí, parabéns a todos os papais pelo dia deste domingo. Segundo domingo de agosto, dia dos pais. Olha só, para quem ainda pretende comprar um presente para o papai, amanhã o funcionamento no comércio será normal. E no domingo, as lojas da Rua Grande podem abrir de 8 da manhã até as 2 da tarde e os shoppings de 2 da tarde até as 8 da noite, sem desculpa para não comprar o presente do papai. Agora os números do mercado financeiro. A Bolsa de Valores despencou quase 3%, fechando o dia com movimentação de 76.514 pontos. O dólar teve alta de 1,59%, cotado a R$ 3,86. O euro terminou em alta de 0,54%, fechando o dia a R$ 4,40. A seguir, ruas de São Luís vão passar por alterações no tráfego de veículos por conta de obras do Parque Cidades Históricas e ainda a expectativa para a estreia do curta-metragem Aquarela, que vai concorrer ao Prêmio Quiquito no Festival de Gramado, logo após o intervalo. A LIMA DE LAS GASBAR